Ei, Goiânia, é Goiânia, é essa aí? Pode ir gente, chama o Bete Não vamos largar o povo sem música não, meu povo Pelo amor de Deus, me ajuda aí Ué, o que é isso? É noite, o carro tá rugindo, parecendo fera Voando baixo em caminas, na pia e anguera Já estou vendo a luta linda em doce ribeirão Toda iluminada, feita o céu no chão A noite azulada de uma primavera A saudade já não cabe no meu coração Grudada como um vaso estrando aos pneus no chão Uberaba e Uberlândia já deixei pra trás E do Viara entrando em Goiás Fazer que eu decolo feito um avião Vamos lá! E em Goiânia Deu pra segurar Então eu voltei Então de novo E ei, Goiânia Abis aqueles olhos lindos que eu já cheguei Vamos, Lecordone! Alô, Goiás! Alô, Goiânia, meu povo! Gostou! Esses olhos relucentes que eu busco agora Se me chamam com desejos pra mim não tem hora É por isso que eu ando em alta rotação Feito um asteroide na escuridão O motor do carro parece que chora O sol agora tá nascendo, tá chegando o dia Mas sei que valeu a pena Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Mas passei a noite voando sozinho Dentro desse carro pela rodovia E ei, Goiânia E ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei E ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei E ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei E ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Viu, Gustavo Lima, que eu cheguei E eu cheguei E eu cheguei Ah, moleque Moda apaixonada, hein?